Chegamos aqui no Cine Drive-in, que é o nosso local de treino, e aí agora a gente vai descarregar a moto, descarregar o treino, descarregar a moto, trocar o óleo da moto e vamos, vamos. Um, dois, três, go! 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 E aí fechou, colocou o óleo já, só colocar a tampa agora e já era, churuba belco. Então vou fazer um testezinha ainda. E aí, como é que ficou? Cara, aparentemente ficou. Fiquei lá do Brasil, estou feliz. Vai saber mesmo amanhã, né? Só travar aqui amanhã e treinar. Fechou então. Cambado, hoje fizemos a manutenção da moto, troquei o óleo da primária, resumindo o que eu fiz. Troquei o óleo da primária, coloquei o orímetro, coloquei o radiadorzinho de freio, troquei o óleo de freio traseiro, fiz uma merdazinha que a gente vai saber se amanhã vai dar certo. Se quiser, deixei cair um pouco de óleo de freio na partilha, mas não sei se eu acho que contaminou não. Limpou rapidinho. O Will também já trocou o óleo da primária, está regulando a embreagem ali agora. zero bala, e aí amanhã é dia de treino. Começa nosso camp, começa amanhã. Mano, eu vou mostrar para vocês. Pedro, coloca na edição aí a planilha que o Will preparou. A gente já tem uma planilha de periodização de treino. Olha o nível de detalhamento, de planejamento que a gente tem para treinar. Vocês vão ver, o nível aqui é hardcore, a qualidade é lá no extremo, que é o seguinte, não basta fazer. Se a gente não fizer com excelência, saber que a gente está fazendo melhor, a gente não dorme de noite. Então, por isso que eu e o Will a gente manda muito bem, porque o nível aqui é hard mesmo. Então amanhã a gente vai estar treinando e está tudo filé. Agora amanhã é só treinar. Você que acompanhou esse conteúdo aí, já nessa história do nosso camp aí. Amanhã tem treino, amanhã tem vídeo. Vai sair vídeo quase todo dia aí, né Pedro? Isso aí. Hoje você já tem dois vídeos para editar, tá filho? Já tem dois. Esse aqui e outro, vamos lá. Vamos que vamos. E Pedrão, tranquilo? E o dronezinho novo que chegou, já testou? Top, já testei lá, o bichão está voando. Queria fazer umas imagens aí para botar nesse vídeo aí já. Vou tentar fazer umas lá então. Se aparecer a imagem do vídeo aí, na verdade é o seguinte. Se aparecer a imagem do vídeo aqui, da gente aqui pertinho, é porque ele conseguiu pilotar o drone novo, que é FPV. Se não, é porque ele não conseguiu, beleza? Galera, valeu. Até amanhã. Você que está assistindo o conteúdo aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para saber tudo o que está acontecendo e curtir e compartilhar com a galera, beleza? Valeu, fui! Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri